E aí galera, fala o Marinal, estou aqui providenciando um conteúdo que eu estava devendo para vocês faz um tempasso, um conteúdo a respeito de layout, layout de CV12, eu trouxe um vídeo um certo tempo atrás a respeito de layout, mas não era de Vila Fu, eu meio que fiquei devendo esse conteúdo, mas é porque eu não tinha muita experiência em fazer layout do zero, eu estava meio que começando, já estou com bem mais experiência em fazer layout do zero de CV12, eu fiz alguns layout do zero de CV11 também, então eu já estou mais tranquilo com relação a isso, de CV10 eu ainda não faço tanto, quem faz layout de CV10 aqui no clã geralmente é o CID, o CID faz excelentes layouts, então eu meio que deixo isso para ele, então de CV12 eu meio que assumi essa responsabilidade porque ninguém faz, é muito difícil encontrar um player de alto nível que faz excelentes layouts de CV12, então eu meio que assumi essa responsabilidade e pensei, eu tenho que aprender para não ficar dependendo dos outros, eu tenho que aprender e já era, então, porque não tem clã de alto nível que copia layout, se tu copia um layout mesmo que tu ajustar vai ter recap em YouTube, vai ser layout manjado, essas porra, então não tem isso daí cara, tem que parar com essa nubice, tem que começar a fazer do zero, tá? layout do zero, porque daí tu já sabe que não é layout queimado, não é porra nenhuma, não vai ter lugar nenhum porque tu mesmo que fez, então, essa é uma das coisas que ajuda, tá? Por exemplo, aqui eu pego muitos clãs com layout repetido, cara, sempre tem um outro layout que eu já ataquei, isso facilita bastante, então em fazer do zero é extremamente importante, então por exemplo, na guerra contra o YOLO mode, os layouts eram todos meus, tá? Feitos do zero, tá? Layouts meus mesmo e os caras só deram 2 PTs com 10 ataques, ó, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Fizeram 10 ataques e só deram 2 PTs, então foi um desempenho extremamente alto, eu gostei bastante, tá? E obviamente o YOLO mode é um clã extremamente forte, então os caras não são nubi, então foi um desempenho bom e nós pegamos novamente uma guerra bem complicada contra um clã BR bem forte, que é o HB, tá? Então, eu já fiz um layout na Quaresma, fiz um layout do zero na Quaresma, um na LUD, e eu vou fazer um na Tiago agora, e como eu iria fazer, tá? Eu já vou meio que fazer com vocês e dar algumas ideias de como é que a gente configura um layout de CV12. Então, eu vou fazer do zero aqui, tá? Com vocês, vou deixar aqui, ó, ó, então eu vou mostrar, eu vou explicar alguns conceitos importantes pra vocês, o que que a gente tem que se proteger no CV12, tá? Um dos pontos importantes é, obviamente, nós temos que proteger a águia, temos que proteger o centro de vila, tá? Proteger a Queen, proteger as Infernos, e... Então, eu vou mostrando, primeiramente, quais as funções de cada defesa, tá? Cada defesa, pra vocês já terem uma ideia. A águia, como a gente protege a águia? A águia é extremamente importante, tá? O cara, hipótese alguma, pode pegar a águia só com uma quebra de muro, tá? Se o cara quiser pegar a águia, ele tem que quebrar dois muros. É extremamente importante você ter esse tipo de noção, tá? Então, você, por exemplo, você não deixa a águia completamente exposta, tá? Você faz uma configuração, mais ou menos assim, ó, tá? Ó, isso aqui, ó, tá? O cara chega lá, quebra esse muro, e acabou, ele já pega a águia, tá vendo? Se ele quebrar aqui, ele quebra e pega a águia. Então, é importante, se você quer fazer uma configuração assim, você tem que ter mais ou menos a noção do range da rainha. A águia é sempre três quadrados, ó. Um, dois, três. Aqui a rainha não pega. Dessa posição. Então, se você faz, por exemplo, uma configuração assim, ó, você já sabe que, se o cara quiser pegar essa águia, ele tem que quebrar dois muros, tá? Vamos supor que tu faz uma configuração assim, ó. Aí você coloca, sei lá, uma torre arqueira aqui, outra torre arqueira aqui. Se o cara quiser pegar a águia nessa posição, ele tem que quebrar aqui e quebrar na torre arqueira depois, tá? Porque se ele não fizer uma segunda quebra, ele não pega a águia desse posicionamento. Entenderam? Condições importantes. A águia tem que estar protegida de forma, igual eu expliquei. Se o cara quiser quebrar o muro, tem que quebrar dois muros, tá? Então, se não, o cara vai estuprar tua base de walk. Fica muito fácil. Ainda mais porque agora, depois da atualização, o Supercell mexeu na águia, tá? Ela tá mais forte do que o normal. Então, isso é um dos pontos. Outra variação pra você proteger bem a águia, é fazer uma configuração de muro que meio que buga, tá? Esses cliques de fundo é porque eu tô usando o mouse, tá? Se eu tiver que usar o touchpad aqui, vai me fuder, eu vou levar 10 anos, tá? Uma outra configuração forte é fazer uma configuração de muro dessa forma, tá? Por exemplo, você faz isso aqui, ó. Você faz um muro e deixa dois quadrados aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é uma configuração extremamente forte também. Porque isso aqui, nem com duas quebras, o cara consegue pegar, tá? Porque o cara, nesse tipo de configuração, o cara é forçado a jogar um pulo, tá? O cara não consegue pegar isso aqui. Vamos supor que tenha aqui um muro aqui nesse posicionamento, ó. Então, o cara chegou lá, de boassa, quebrou esse muro aqui, ó. E ele quer pegar a águia. Ele não pega nem de forma alguma, porque a rainha vai rodar pela de fora, tá? Entenderam? A rainha faz isso aqui, ó. O cara é obrigado a jogar um pulo porque o cara não consegue fazer a segunda quebra. Entenderam? Então, vamos supor que tivesse aquela outra configuração. O cara quebrava aqui, quebrava na outra posição e pegava a águia. Aqui ele não pega. Aqui o cara tem que ser certeza absoluta que ele vai ter que jogar um pulo. Então, é uma configuração muito forte, tá? Então, são duas maneiras muito boas de você proteger a águia. Fazer esse tipo de configuração de muro em volta da águia, tá? E a outra configuração é colocar a águia mais centralizada de uma forma que o cara tem que quebrar dois muros. Aí você pode, basicamente, dificultar a quebra, talvez colocando bombinha, ou talvez colocando inferno single, protegendo a região. Tem várias coisas que você pode fazer, mas, de regra geral, é assim que você protege a águia, tá? Então, é importante vocês terem esse tipo de noção. Agora, o centro de vila, tá? Centro de vila, outra construção importante. Centro de vila é importante você não deixar a Queen... A Queen, não. O cara pegar o centro de vila no suicide de boa, tá? Então, hipótese alguma, o centro de vila pode estar fora do muro, tá? Exposto. Senão, o cara pega no suicide e vai estuprar a tua base de Lalu. Não interessa o castelo que tu colocar. O cara dropa com o dragão dentro do dirigível e te estupra. Então, o centro de vila tem que ser protegido, tá? Se o cara quiser fazer um suicide, tem que ter, no mínimo, o que quebrar o muro pra pegar. Então, por exemplo, você bota o centro de vila aqui, numa configuração assim, tá? Aí, vamos supor que... Tá, aqui tá o centro de vila de boassa, né? Ó, tá mais ou menos aqui. Aí, aqui tem uma configuração de muro, tá? Nesse posicionamento. Ó, e aqui, vamos supor que tem outra configuração de muro, tá? Esse centro de vila, o cara consegue pegar no suicide. Por quê? Porque se o cara fizer um suicide aqui, quebrar esse muro, a rainha dessa posição pega o centro de vila. Tá? Vamos supor que tu até colocou o centro de vila aqui. Tá? Aqui ela pega o centro de vila, e nessa posição ela também pega o centro de vila, tá? O centro de vila é diferente da águia. O centro de vila não são três quadrados, são quatro. Então, a rainha só não iria pegar se estivesse aqui. Aqui ela pega, entenderam? A águia é uma construção meio bugada. Ela aparece perto, mas na verdade ela tá longe. Então, já expliquei com relação a isso. Aí, obviamente, vamos supor que tem muro aqui também, né? Os muros protegendo o centro de vila, a borra toda. Mas aqui, esse centro de vila, o cara consegue pegar no suicide. Porque o cara quebra aqui e pega nesse posicionamento, tá? Então, você tem que tomar certo cuidado com relação a isso. Existem algumas maneiras de você proteger o centro de vila. Uma das maneiras é, obviamente, se você coloca um castelo com lava, você pode colocar o castelo aqui, por exemplo. Se o cara quebra e tenta pegar o centro de vila no suicide, o castelo sai antes e trava a rainha. O cara não consegue pegar o centro de vila. Essa é uma variação interessante, tá? O castelo próximo do centro de vila, protegendo a entrada do suicide. Essa é uma variação decente pra você colocar. Dá pra você usar em alguma base ou outra. É uma variação interessante. Outra variação interessante é colocar, que eu vejo algumas pessoas fazendo, uma inferno multi, tá? Perto do centro de vila. Por quê? Essa inferno multi faz o cara não conseguir quebrar o muro nessa posição. Entendeu? Se o cara tentar fazer um suicide, aqui nesse posicionamento, tá vendo aqui, ó? Se o cara tentar quebrar o muro, o cara vai ser obrigado a jogar um gelo, porque ele não consegue quebrar. A inferno multi frito quebrou de muro antes, basicamente, dele conseguir fazer a quebra. Então, primeira variação, castelo protegendo o centro de vila pra evitar. Segunda variação, o inferno multi protegendo o centro de vila, tá? São duas variações que o cara não consegue pegar o centro de vila no suicide. E a terceira variação é fazer a configuração de muro bugado igual da águia, tá? Você pode fazer uma configuração de muro, vamos supor que o centro de vila está aqui nesse posicionamento, tá? Você faz uma configuração de muro assim, ó, o cara não pega o centro de vila, tá? E o cara não consegue quebrar também. Entenderam? O cara não quebra porque não tem nada nesse compartimento. Vamos supor que você colocou aqui um... Alguma construção qualquer, se o cara tentar quebrar, vai vir nesse posicionamento. Ou quebrou de muro, buga, tá? Então, esse tipo de configuração de muro na frente do centro de vila, também protege. O cara não consegue, tá? Se o cara quiser chegar até o centro de vila, vai ter que jogar um pulo. É, eu não sei... É, eu acredito que talvez até essa configuração funcione, tá? Aqui o cara também não pega o centro de vila, tá? Ó, se eu colocar mais ou menos aqui, aqui eu acho que o cara pega. Mas um quadrado mais pra trás não pega. Então, três variações de proteção de centro de vila. Entenderam? A primeira variação, castelo protegendo. Segunda variação, inferno múti, protegendo a quebra de muro que será feita pra conseguir pegar o centro de vila. E essa última variação com o próprio muro bugado na frente, dificultando a entrada, tá? Outra coisa que eu gosto de fazer é botar o rei, tá? O rei perto, assim, porque já vai chatear. Sempre que o cara quiser suicidar pra pegar o centro de vila, o rei já vai encher o saco, tá? Então, são algumas coisas que você pode se defender. Então, esse é um dos pontos. Agora eu vou remover aqui. Eu vou comentar a respeito da função de cada construção, tá? Aqui eu já comentei sobre o centro de vila, acampamento... Essa aqui não serve pra muita coisa. Armazém é pra travar, tá? Pra dificultar funilamento. Se tu quer... Por exemplo, vamos supor que tu acha que o cara vai entrar ali naquela posição. Aí tu vê as duas laterais, porque sempre que o cara quiser entrar na posição X, ele vai ter que afunilar a lateral esquerda e a lateral direita. Você coloca armazém nas duas laterais, porque daí o cara não consegue afunilar. Se o cara tiver que afunilar e gastar, vai ter que gastar baby, mago, um monte de coisa. Armazém é pra dificultar afunilamento, tá? Essa é a função. Essas aqui é a função padrão, não serve pra porra nenhuma. Tem um canhão também, não vou comentar muito, canhões e torre arqueira também são pra dificultar afunilamento, tá? Você coloca em posição que vai, por exemplo, você coloca um canhão protegendo um armazém, né? Por exemplo, se tem um combo canhão-defesa aérea e um armazém, o cara não consegue afunilar de forma alguma, porque se ele usar valk, o canhão estupra. Se ele usar baby, a defesa aérea mata. Então, essas duas defesas aqui são pra dificultar o afunilamento, tá? Então você não deixa ela completamente centralizada. É importante proteger as construções da parte externa, pro cara não sair entrando de boa, tá? Muro padrão. Torre do Mago é importante estar protegida de forma que o cara não consegue dropar direto de cima dela, tá? Então você pode botar um morteiro na frente, uma tesla, alguma coisa assim. Se o cara dropa direto em cima da tua Torre do Mago, geralmente é uma configuração meio chata, tá? Entenderam? É meio chata do ponto de vista defensivo. Então geralmente é assim que eu configuro a Torre do Mago, de uma forma que esteja protegendo a parte externa contra bruxas, mas também o cara não dropa balão direto em cima, tá? Senão facilita muito o Lalum. Os morteiros é pra desgovernar drop. Pra desgovernar entrada, desgovernar golem, mas geralmente é drop, tá? Você coloca um morteiro com, por exemplo, você coloca duas defesas assim, ó. Só bota, por exemplo, uma Torre do Mago e uma Torre Arqueira aqui. Aí o que você faz? Bota um morteiro na frente, tá? O cara tenta dropar, se o cara dropar nessa posição, o cara tem que dropar assim e assim, mas isso aqui já exige um pouco mais de skill. Se ele dropar só de frente, os balões se dispersam muito, entendeu? Geralmente é pra isso que eu uso o morteiro. Eu coloco na frente das defesas pra chatear. A defesa aérea é padrão, tá? A defesa aérea, na situação atual, é importante estar protegendo um pouco a Queen, porque senão o cara faz aquela variação de drag com clone. O castelo Clã, acabando o construtor. A X-Besta é importante sempre estar protegida. O cara não pode pegar a tua X-Besta da parte externa do muro, tá? Senão facilita muito o Alck. A X-Besta, a função da X-Besta é proteger a parte externa, então ela não pode estar muito no meio da base, completamente lá no meio, porque senão ela não protege, tá? Porém, ela não pode estar muito fora da base a ponto da Rainha pegá-la da parte externa do muro. Então ela tem que estar no meio termo, entre o centro da base e a parte de fora, tá? Geralmente é assim que eu posiciono a X-Besta. A Tesla, obviamente, é pra fuder Hit Fresh, tá? Vai chatear bastante. Só que na configuração atual, eu tô usando configuração com 4 ou 5 Tesla junto, tá? 4 ou 5 Tesla junto, muito forte, contra Hit sem Scout, tá? O cara vai ali, pô, o cara tá ali atacando, daqui a pouco aparece 5 Tesla, já fode o cara, entendeu? Então, a configuração atual que eu tô fazendo é basicamente pra não tomar PT sem Scout. Se numa guerra de alto nível, tu tá lá com CV-12, tu não tomou PT sem Scout, já é meio caminho andado, tá? O que, por exemplo, na guerra que a gente patou Perfect contra o WHF, eu ainda não usava a configuração com 5 Tesla. Isso facilitou bastante os hits dele. A gente tomou 4 PT sem Scout naquela guerra. Isso fodeu, tá? Se eu tivesse feito umas configurações pra zoar, talvez a gente teria ganho aquela guerra. Então, é uma das coisas que eu peguei o jeito. Então, é importante 5 Tesla e as Infernos também, é importante estar configurada de uma forma que a Rainha não pega da parte externa do muro, entendeu? Peraí que eu tô tomando um café. Então, ó, ela não pode pegar da parte externa do muro e, obviamente, tem que estar protegendo defesas importantes. É importante ela estar protegendo a Queen, principalmente. Pode ser que proteja também o centro de vila ou pode ser que proteja também a Águia, tá? Em posicionamentos que chateiam, eu vou mostrar algumas configurações. Ó, vou mostrar umas configurações de muro pra você colocar na Inferno, tá? Por exemplo, essa aqui é a configuração de muro padrão, anti-Bowler, tá? Essa aqui é a configuração anti-Bowler. Ó, entenderam? Por quê? Porque o Bowler não consegue pegar a Inferno do lado de fora, tá? Essa aqui é a configuração padrão, tá? Dois quadrados. Aqui só a Rainha pega, tá? Só que essa configuração não é tão anti-Walk, por quê? Porque se você faz uma configuração de muro aqui, ó, por exemplo, faz uma configuração de muro assim, tá? Chegou lá, pô, fez uns muros muito loucos, ó. Aí o que acontece? Por que ela não é anti-Walk? Porque se o cara quebra o muro nessa posição, a Rainha pega a Inferno nesse posicionamento. Entenderam? Se o cara quebrar aqui, ela pega, tá? Então existe uma configuração anti-Walk, que é um pouco mais difícil, que exige o cara fazer uma quebra de muro direto na Inferno, tá? Por exemplo, você faz um compartimento grande pra Inferno. Essa aqui é uma configuração padrão que os clãs tops também utilizam bastante, tá? Ó, deixa eu ver. Aqui o espaço, ó. Aqui a Rainha não pega a Inferno nem dessa posição e nem daqui, tá vendo? Então você faz um compartimento grande pra Inferno, de modo que... Opa, peraí, tem que ser um quadrado mais. Eu vejo muita gente também que faz essa configuração a nível de CV11, também funciona bem. CV10 e algumas bases, ó. Esse tipo de compartimento grande, o cara não pega a Inferno de nenhum posicionamento com o Walk. Mesmo que tenha uma variação assim, ó, tá vendo? O cara não consegue, o cara quebra o muro aqui, mas ele não pega a Inferno. Mesmo quebrando, é diferente da outra variação. Então eu sei que é anti-Walk, porque a Rainha não pega a Inferno sem estar dentro do compartimento. Tá? É uma outra variação interessante pra vocês colocarem, força o cara a quebrar nessa posição, tá? Então, algumas configurações de Inferno. E tem configuração padrão que é, por exemplo, essa aqui, tá? Essa aqui é uma configuração forte contra o Walk também. Porque quando a Inferno tá nesse tipo de posição, é forte contra o Walk porque protege um pouco melhor a base, entendeu? Ela tá um pouco mais centralizada, tá vendo? Diferente de estar completamente exposta aqui, entenderam? Quando você faz esse tipo de configuração de layout, você tem que fazer um layout mais espalhado. Aí a Inferno acaba não protegendo tanto da base. Quando ela tá assim, ó, ela protege bem. Então é forte contra o Walk também. Só que é fraco contra a Bruxa, porque se o cara entupir de Baller, o Baller pega Inferno, tá? Então vocês tem que tomar certo cuidado. Então algumas configurações de Inferno pra vocês. E, obviamente, Inferno Multi, vocês evitam colocar perto de Defesaire. Não achei que faça uma parada assim, tá? Senão Inferno Multi, foco lava, tá? Se tiver muita Defesaire perto, eu prefiro a Inferno Modo Single. Então são algumas variações pra vocês colocarem Inferno. E Dispersor é importante proteger a base, tá? Evitem colocar dois pro mesmo lado, a menos que tenha um excelente motivo, tá? Você tenha praticamente certeza absoluta que o Drop será feito pela esquerda ou pela direita. Tá? Vamos supor, tem uma configuração assim. Só que daí você faz uma configuração assim. É importante você ter as Defesaires nessa lateral, tá? Porque você sabe que o Drop será feito pela lateral direita, caso você imagine que o cara vai matar o Castelo no Drop. É meio difícil o cara dropar em Inferno, tá? E você pode talvez até deixar a configuração com o Sendivill aqui, tá? Entenderam? Opa, quer dizer, Sendivill aqui, tá? Porque daí você sabe que se o cara quiser usar o dirigível, vai ter que usar pela lateral direita pra ter o melhor efeito dele. Então, mas na grande maioria das vezes eu prefiro o Dispersor cobrindo bem a base. Dispersor é importante. Vamos supor que tu acha que, ó, vamos supor que tu tá numa situação lá. Tu acha que o cara vai fazer um Suicide com o Drag elétrico nessa posição. O cara soltar aqui, ó. Tá? Fazer aquela configuração de Drag com Clone e botar um Dispersor empurrando é uma configuração interessante, tá? O Dispersor protegendo a Rainha da variação de Drag com Clone. Porque se o Drag foca na Rainha e o Dispersor empurra ele pra trás, ele meio que reseta, entendeu? Ele tem que esperar todo aquele tempo de novo pra dar o Hit. Então ele buga, tá? Quando tem o Dispersor empurrando, fode pra caralho essa variação de Drag com Clone. Então, uma configuração interessante para o Dispersor também, tá? Então, são os pontos. A armadilha de Tornado eu vou comentar com vocês depois. E os Esqueletos, eu gosto de colocar Esqueleto Terrestre, geralmente Inferno, próximo de Inferno, próximo de Concentração Alta de Dano. E o Aéreo, longe das Defesas Aéreas, tá? E tem as Molas, as Bombinhas, padrão, isso aqui pra pegar a quebrada de Muro. Torre de Bombas. Você tem duas variações, dá pra colocar Centralizada. Centralizada protege bem contra Mineiro, né? Colocar em posicionamentos um pouco mais centralizados. E na parte externa da base, né? Na configuração de Muros mais externo, protege bem contra a bruxa, tá? Porque isso aqui mata as caveirinhas. Então, são algumas variações, tá? Então, o primeiro ponto quando você vai começar um Léo tudo zero, é você fazer um desenho de Muros, tá? Então, é importante... É, tomando café aqui. É importante você ter esses conceitos que eu falei em mente, tá? É importante você proteger a Águia, proteger os Infernos, X-Bestas, proteger o Sandvila e a porra toda. Então, geralmente, você começa fazendo um desenho, um esboço, tá? Então, ó, você pode fazer um esboço padrão, tá? Ó, aqui eu vou fazer um esboço com a configuração da Inferno, aquela configuração que eu expliquei pra vocês, tá? Ó, mais importante, ó, aquela configuração de Inferno. Deixa eu ver aqui, só pra garantir, ó. A Rainha não pega Inferno dela, não pega Inferno de K, tá? Então, essa aqui é uma configuração interessante de Inferno. Ó, daqui ela também não pega, tá? Mas eu posso, basicamente, fazer isso aqui, ó. Então, essa aqui vai ser a minha lateral do Layout, tá? A Rainha pega Inferno daqui de dentro, só que não vai ter tanto efeito, tá? Vou botar um pouco mais aqui pro canto, ó. Agora você começa a desenhar em volta. Ó, você chega e fecha aqui nessa posição. Aí agora nós podemos, ó, aqui fecha aqui também, tá? Ó, e vai fazendo um desenho padrão. Agora, ó, aqui dá pra colocar o Senivilla, fazer uma configuração pro centro de vila, ó. Coloca aqui, ó, mura assim, tá? E coloca o Senivilla posicionado aqui, ó, tá? Por exemplo, aqui. Aqui o cara não consegue fazer o Suicide no Senivilla. O cara não consegue quebrar pra pegar o Senivilla também. Vou botar um quadrado mais aqui, ó. Tá? Ó, o Senivilla está ali, naquele posicionamento. O cara não consegue quebrar pra pegar. Tá vendo? E, opa, peraí. Fazer uma configuração aqui. Tá, beleza. E agora... Tá, aqui tá de boa, tá? O cara não vai conseguir quebrar aqui nesse posicionamento. Deixa eu ver se... Ah, esse quadrado aqui ficou muito grande. Então tem que fazer um quadrado um pouco menor. Pra colocar apenas as defesas aqui, ó. Pronto. Opa, peraí. Botar o Senivilla um quadrado mais pra cá. E fazer aquela configuração doença. Pronto. Tá resolvido, tá? Que o cara não vai ter aquela facilidade extrema pra pegar o Senivilla. Primeiro, porque aqui tem uma Inferno Single protegendo. Se o cara tentar quebrar o muro aqui, a Inferno Single vai fuder a entrada dele. O cara não vai ter aquela facilidade. Então, o Senivilla está protegido. Entenderam? Embora não está protegido pra uma quebra de muro sendo feita naquela outra posição. Mas a gente pode fazer a configuração que eu expliquei pra vocês, ó. Ó, a quebra de muro ali vai chatear. Então, eu boto uma Inferno Multi. Exatamente nesse posicionamento. Eu até posso trocar isso aqui. Como eu vou colocar isso aqui, Single. Eu prefiro a Multi... Aqui é a level mais alto. Aqui, ó. Tá? Ó, percebam. O cara já vai ter uma dificuldade extrema. O cara não consegue quebrar aqui. Tá? Eu tenho que colocar ela um pouco mais pra cá, ó. Ó. Aqui o cara não pega da parte externa. O cara não vai conseguir quebrar o muro. Tá? Então, são os pontos. Tá? Deixa eu ver aqui. Agora fecha aqui, ó. Tá? E eu posso até colocar uma Torre do Mago aqui. Pra dar aquela fortalecida, ó. Aqui o cara vai ter muita dificuldade em quebrar o muro nesse posicionamento, tá? Ó, Inferno Single. Ah, Inferno Multi acaba fritando. Deixa eu ver. Mas na verdade eu posso puxar. É. Eu acho que tá. A configuração Retirement Decente, tá? Agora vamos fazer a configuração da Águia, tá? Eu expliquei pra vocês. Ó. Então, a gente faz uma configuração assim, ó. Entenderam? Ó. Fechou aqui. Agora faz uma configuração dessa forma. Ó. E agora faz um compartimento um pouco maior aqui nesse posicionamento. Pra colocar a Águia. Então, geralmente quando tem um posicionamento dessa forma... Opa, peraí que acabou os muros. Beleza. Tá? Aqui fechou. Tá? Agora faz mais uma configuração aqui. E boa. Ó. Eu acho que aqui é um posicionamento interessante pra se colocar. Ó. Agora aqui, ó. Tá? Aqui temos a Águia nesse compartimento maior. Deixa eu fechar aqui. Ah. Aqui, ó. Pronto. Aqui ficou melhor, tá? Ficou melhor pra proteção da Águia. Entenderam? Ó. E essa posição eu posso aumentar um pouco nesse quadrado aqui. Tá? Eu acho que fica melhor protegendo a Águia por um álcool sendo feito pela lateral de lá. Deixa eu ver aqui. É. Aqui deixa eu tirar esses compartimentos aqui. Que eu não gostei muito. É. É melhor fazer uma proteção na Águia. Um pouco mais interessante a proteção na Águia sendo feita pela lateral superior. Tá? Por aqui. Deixa eu ver se aqui cabe... Aqui cabe construção, sim. Então vamos puxar um pouco mais pra cá. Tá? Deixa eu tirar essa porra aqui. Aqui dá pra fazer um compartimento menorzinho aqui. Compartimento aqui, ó. Compartimento grande aqui no meio. Até pra colocar uma inferno aqui, talvez, aqui dentro. Pronto. Tá? Ó. Temos a proteção da Águia. Proteção decente. Ó. Agora fecha essa posição aqui. Ó. Fechou aqui. Beleza. Agora fecha essa outra posição, tá? Então já temos um esquema relativamente decente, tá? Até pra fazer um compartimentozinho um pouco melhor. Um pouco menor. Aqui eu posso até colocar o castelo do clã. Ó. O castelo do clã. Relativamente centralizado, tá? Dificultando. O posicionamento aqui por cima. E agora falta um posicionamento decente pra Queen, tá? Deixa eu ver onde eu vou botar a Queen. A Queen, geralmente eu coloco aqui, tá? Ó. Aqui tá um posicionamento relativamente decente, tá? O cara não consegue... O cara não pode... Tu não pode botar ela aqui, tá? Porque senão o cara, por exemplo, pega a Queen da parte externa do muro. Tem que tomar certo cuidado com esse tipo de configuração, tá? Agora nós temos a Águia aqui nesse posicionamento. Dá de fazer uma configuração... Ó. Aqui tem mais uns tocos de muro. Vou fazer isso aqui, ó. Tá? Percebam. Tá? Deixa eu ver aqui. Ó. Faz mais uns muros aqui, ó. Tá? Ó. Entenderam? Essa aqui é uma configuração... Peraí, peraí que tá muito grande esse muro. É, tá muito grande esse muro. Tem que fazer um toco menor. Pronto. Ó. Agora o cara... Igual aquilo que eu falei, tá? Como tem essa configuração de muro, se o cara quebra aqui, o cara não consegue chegar até a Águia, tá? Então é uma configuração relativamente decente. Agora temos que pensar no posicionamento para a próxima Inferno, tá? Onde que nós podemos... Sem dúvida, essa Inferno tem que ser protegendo a Queen. Mas de que forma ela tem que ser protegendo? Será que ela é centralizada aqui? Não, não gostei muito. Aqui, ó. Nessa posição. Não. Aqui não tem proteção da Inferno aqui na parte inferior, tá? Se o cara tentar entrar para pegar a Queen, é importante ter um Inferno aqui, tá? Agora nós temos que pensar numa configuração que vai proteger da melhor forma a Queen nesse posicionamento, tá? Então é importante ter uma configuração de Inferno que seja anti-bowler também, tá? Então, por exemplo, você faz uma configuração assim, igual eu comentei, tá? E de forma que o cara não pegue da parte externa, tá? Então, por exemplo, tem que estar um quadrado mais para trás. Então a gente aumenta um pouco o pedaço desse muro. Puxa o muro quadrado mais para cá, tá? Ó, aqui, ó. E encaixa a Inferno exatamente nesse posicionamento. Então a gente puxa esse muro aqui também, ó. Já tá ficando uma configuração um pouco mais decente, ó. Puxa o muro quadrado mais para cá. Beleza. E, ó, a Inferno tem que ser nessa configuração. Agora tem que aumentar esse pedaço de muro aqui. Beleza. Ó, agora temos a Inferno protegendo a Queen. Entenderam? E essa lateral tá extremamente bem protegida para o Walk, tá? O cara não consegue quebrar para pegar o Sandvilla nesse posicionamento. Até porque tem a própria Torre do Mago aqui. Posso até colocar o rei aqui para chatear, ó. Aqui é um posicionamento decente para o rei. O cara não pega o Sandvilla. E aqui temos uma configuração que o cara não pega a Inferno da parte externa. O cara vai ser obrigado a quebrar no próprio muro da Inferno. E agora falta configurar o resto dos muros, tá? Tem um topo de muro level 11 aqui. Deixa eu ver. Tá. Aqui tá realmente decente, né? Agora vamos ver aqui. Eu acho que dá para... Esses outros... Tem mais muros aqui? Quantos muros? Tem 35 muros. Dá para fazer uma configuração protegendo um pouco mais a Queen. Talvez uma entrada aqui sendo feita por essa posição, né? Se o cara quiser entrar ali, tem que quebrar mais muros. Não dá para quebrar tão pouco o muro. Não dá para aumentar um pouco esse pedaço aqui, ó, tá? Esse pedaço, tá? Deixa eu puxar um pouco mais lá para cima. Tá, beleza. E agora dá para puxar um pouco mais esse pedaço aqui também. Não, se bem que aqui... Acho que aqui não precisa puxar tanto. Aqui não vai precisar puxar tanto, não. Deixa eu ver onde mais dá para usar. Acho que esses muros aqui dá para puxar aqui e fazer um pedaço um pouco maior aqui, ó. Desde a ponta. Deixa eu ver se vai ficar bom. Deixa eu ver. É, não. Aqui... Essa parte inferior que ficou meio estranha. Deixa eu ver como é que dá para... É, ficou meio estranho que essa parte inferior... A rainha está meio exposta para essa posição. Vai entrar com o carro. Mas se bem que o cara vai entrar louco em duas... Em duas single, aqui o cara também não vai entrar. E é difícil o cara entrar lá pela outra posição. Esse é um castelo que eu pretendo a lava, então... Já vai travar com relativa tranquilidade a maior parte das entradas, tá? Deixa eu ver o que dá para ser feito. Essa configuração de muro aqui embaixo ficou meio estranha. Deixa eu puxar um pouco mais lá para cima. Eu acho que eu vou compartimentar um pouco mais essa posição, tá? Ao invés de fazer isso aqui que eu estou fazendo. Tá? É importante ter um pouco mais de muro aqui nesse posicionamento. Porque senão o cara entra com o carro aqui com relativa tranquilidade, tá? Deixa eu ver aqui essa porra. É, aqui eu preciso... É, eu estou pensando aqui. Aqui eu preciso compartimentar um pouco. Se o cara entrar com o carro aqui nessa posição, a própria Valk pega a Queen. Entenderam? Porque a Queen está basicamente nesse tipo de configuração. Então eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou botar uma configuração de muro duplo aqui nessa inferno. Ó, eu faço isso aqui, ó. Tá? Aí o cara já vai ter uma dificuldade... Opa, peraí. Não, essa configuração tem que ser um quadrado mais para frente. Deixa eu pensar aqui. Tá, beleza. É, eu acho melhor puxar o muro aqui e fazer um muro um pouco maior. Eu acho que aqui é o melhor jeito, tá? E colocar a configuração de inferno do jeito padrão mesmo, tá? Acho que é a melhor maneira, tá? Vou puxar o muro aqui, ó. E fazer essa configuração de muro. Acho que é a melhor maneira mais decente de fazer. É, agora ficou um pouco melhor. Tá bem melhor, pra ser sincero. É, realmente. Tá bem melhor essa configuração. Ó, agora... Ah, agora... Fecha com relativa tranquilidade. Ó, tá melhor. Realmente, tá bem melhor essa configuração. Tá? Agora sobrou 17 muros. 17 muros. Eu acho que dá pra... Acho que dá pra puxar esse aqui um pouco mais pra frente. É, não tem porque... Dá pra fazer um compartimento um pouco maior ali na parte central. Ó, puxa aqui. Fechou. Tá? Ó, percebo que já tá bem melhor. Aqui eu vou compartimentar um pouco. Apenas pro cara não quebrar com relativa tranquilidade. Ó, tá um pouco mais compartimentado. Então o cara pode fazer uma quebra de muro. É, aqui eu acho um pouco mais decente, tá? Ainda temos 12 muros. O que dá pra fazer com esses 12 muros? Deixa eu ver. Tá? Dá pra... Bom, eu não tenho muita ideia pra esses 12 muros. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Bom, dá pra fazer uma configuração de murinho aqui, ó. Pra fechar. Opa! Ó, aqui. Deixa eu ver se o cara consegue entrar. Ah, não. É melhor fazer aqui. Tá? Melhor fazer aqui nessa posição. Porque aqui protege um pouco melhor uma entrada sendo feita pela Queen. É difícil o cara entrar direto na single aqui. Até porque... Ó, vamos supor. Se o cara tenta entrar na single aqui, o cara não consegue pegar a Queen. Com a Valk. Entenderam? Porque a Queen tá nessa posição. A Queen não vai pular nesse compartimento. Diferentemente daqui. Só que aqui tem dois muros pro cara quebrar. Tem que quebrar aqui e quebrar aqui. Aqui o cara é forçado a jogar um gelo. Aqui não precisa. Então eu preciso compartimentar um pouco mais essa lateral. Entenderam? Porque aqui... O cara talvez... É, eu vou fechar um pouco mais o muro. Aqui nesse posicionamento. Vou fechar o muro aqui mais ou menos. É, já vai dar uma dificultada, né? Deixa eu ver quantos muros sobraram. Acho que nem tem mais muro. É, eu vou compartimentar um pouco mais aqui. É, mas aqui não vai caber. Agora bateu a loucura extrema. Deixa eu ver. Deixa eu pensar o que dá pra ser feito. Aqui pode ser que o cara tente suicidar o blimp aqui nesse posicionamento. Tá? Se o cara tente suicidar. Eu não gosto de deixar muito... Muita construção perto. Onde o cara pode suicidar o blimp. Porque senão o hit do drag pode fuder o... Um monte de coisa, entendeu? Então você bota, por exemplo, um muro. Tá? Esse aqui não vai chatear. Uma configuração decente também pode ser feita. Posso compartimentar um pouco mais aqui, né? Eu não vejo muito mais necessidade pra... Muito mais muros. Acho que dá até pra fazer... É, dá pra fazer esse aqui. Mais um compartimentozinho pequeno aqui. Boto esse... Não, esse... Aqui eu acho que eu não pretendo colocar cabana em construção nenhuma. Porque esse aqui vai dificultar bastante, tá? O cara fazer uma configuração com o blimp. Deixa eu ver aqui. Tem sete muros ainda. Não dá pra ser feito. Vou colocar esse aqui, tá? Fazer esse aqui, ó. Porque daí chateia se o cara tentar entrar em algum posicionamento aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Agora eu vou colocar as defesas, tá? As defesas... Eu sempre inicio pelas X bestas. Eu boto em posicionamento o quê? Não cai da parte externa do muro. Aqui não cai da parte externa. Ó, tá vendo? A X besta de uma forma que protege bem a parte externa. E ao mesmo tempo, a rainha não pega da parte de fora, tá? Aqui a rainha não pega da parte de fora. Aqui também não pega. Aqui não pega, tá? Cadê a X besta próxima? Cadê... Cadê essas porra? Aqui não pega da parte externa, tá vendo? Nesse posicionamento. E botar uma aqui. Ó, configurações decentes de X besta, tá? Aqui eu vou botar o dispersor. Longe da configuração que o cara tende a fazer o suicide blimp, ó. Se o cara for suicidar aqui, o cara fazer o suicide com o drag aqui. Ele não consegue fazer por nenhum outro setor. Entenderam? Se ele suicidar aqui nessa posição, ele não pega o dispersor. Mas é uma coisa interessante, tá? Pra ser feita. Botar uma torre de bombas aqui, porque já vai chatear um pouco o mineiro. E agora temos... Depois eu vou ver alguma coisa pra fazer com esses sete tocos de muro, tá? Deixa eu ver aqui. É, dá pra compartimentar aqui, ó. A única coisa que dá pra fazer é compartimentar um pouco mais o layout, tá? Deixa eu ver. Compartimentar um pouco mais aqui. Desse posicionamento. E fazer mais um compartimentozinho pequeno aqui, ó. Tá? Fechar um pouco mais. Pessoal pra dificultar algumas variações com o AUK e essas porra, tá? Ó, aqui a Queen tá relativamente protegida. O cara vai ter uma certa dificuldade. E pegar... Se o cara quer pegar essa Queen, ele tem que fazer quebra de muro. Então, essa é uma configuração decente. Deixa eu ver aqui. Agora, vou colocar as defesas aéreas, tá? Dá de botar uma defesa aérea. Ó, eu gosto de fazer uma configuração assim, ó. Duas defesas aéreas perto da Single. Uma configuração forte. Então, deixa eu ver aqui. Ah, esses três tocos de muro, eu vou colocar aqui, ó. Na Single, tá? Porque daí o cara não consegue quebrar na Single. Se o cara quiser fazer uma variação de AUK, o cara não consegue quebrar nesse posicionamento, tá? Porque não tem construção aqui nessa posição. Vou botar uma aqui. Então, o topo de muro aqui. E outro topo de muro aqui, ó. Então, uma configuração decente, tá? O cara vai ter uma certa dificuldade em quebrar aqui nesse posicionamento, tá? Deixa eu ver aqui. É. Aqui não tem mais por que compartimentar. E eu vou botar mais um. Acho que é melhor colocar aqui atrás, né? Porque daí não tem muita construção. E o drag elétrico tem uma certa... É... O cara vai ter uma certa dificuldade em estuprar a base com o drag elétrico. Tá? Vou botar aqui, ó. Esse topo de muro aqui. Tá, beleza. Deixa eu ver aqui o que dá pra colocar. Onde mais? Botar as defesérias. Botar uma defeséria aqui. Nessa posição. E outra defeséria aqui, tá? Eu gosto de botar a defeséria de uma forma que não sai... O castelo não sai em cima dela, entendeu? Que o castelo não sai nessa defeséria e não sai nessa aqui. Isso aqui é uma configuração forte contra Lallum, tá? Então, isso é uma variação decente. Deixa eu ver aqui. É basicamente isso. Tá, beleza. Tá tudo tranquilo. E agora... Onde eu vou botar as Teslas, tá? As Teslas eu acho que eu vou colocar aqui... Próxima da Inferno Single. Então, agora eu vou botar uma configuração com um monte de Teslas juntos. Evitem fazer isso aqui, ó, tá? Elas coladas, tá? Quando ela tá colada, o hit do balão dá dano em área, dá dano nas duas Teslas, tá? Deixa um quadrado assim, tá? Dessa forma. Eu particularmente vou colocar... Eu acho que eu vou colocar as Teslas todas aqui, ó, tá? Eu gosto de colocar a Tesla... Porque é difícil o cara entrar pela Single aqui. O cara vai ter uma dificuldade extrema. Então aqui, ó... Uma Tesla, outra Tesla... Mais outra Tesla... E outra Tesla, tá? Cinco Tesla aqui. Já vai foder o cara. Ó, botar uma caveira em modo terrestre aqui, caso o cara tente suicidar pegando a Queen. E... É... Aqui é esse... Eu já sei o que eu vou fazer com esse estoco de muro. Eu vou colocar aqui pro cara não conseguir suicidar a Queen. Aqui nessa posição, tá? Ó, aqui o cara já vai ter uma dificuldade um pouco maior em pegar a Queen. Porque pode ser que o cara quebre aqui e tente pegar a Queen nesse compartimentozinho menor. Entenderam? Tá. Então, beleza. Então eu vou tirar esses dois tocos de muro aqui. E fazer... Mais uma configuração de murinho aqui, ó. Pra chatear. Beleza. Tá. Não, se bem que aqui ficou meio estranho, né? Eu tenho toque, cara. Não consigo ver alguma coisa que não é simétrica. Ah, aqui... Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou puxar esse toco de muro pra cá, ó. Aí fica... Fica certinho, ó. Meu, muita mitagem, hein? Ó, certinho. Fechou. Aqui o cara vai ter uma certa dificuldade em entrar com o carro aqui. Porque tem dois... Tem dois muros pra fuder ele. Então o cara já vai... Já vai se... Se fuder completamente, tá? Então... Opa, pera aí. Agora nós vamos pra próxima parte, tá? Deixa eu ver o que mais tem pra colocar. As caveiras em modo terrestre. Uma aqui pra evitar o suicide direto em cima da Queen. Aqui eu vou botar a cabana do construtor. Evita colocar a construção que tem bastante vida. Obviamente porque o cara pode suicidar o Drag aqui. Se o cara suicidar a porra do Drag... O Drag vai reitar uma cabana do construtor. Então... Já vai ter uma facilidade... Já vai... É... Tornar um pouco mais difícil, tá? Uma torre do mago aqui no meio desse monte de Tesla. Vai fuder completamente. Ó... Aqui duas cabanas, tá? E agora... Tá... Vou botar uma cabana aqui. Não, se bem que eu posso puxar a defesa área enquadrada mais pra baixo nas duas laterais. Opa, agora sim, hein? Tá? E agora aqui atrás... Tá? Agora... Acho que eu vou colocar... O que dá pra colocar ali? Na inferno? Deixa eu ver... Dá pra colocar... Deixa eu ver essa porra. Que defesa que eu coloco aqui atrás que eu tô pensando? Acho que eu vou colocar a cabana, tá? Não tem por que eu botar a defesa aqui. Aqui não tem muita função pra nenhum tipo de defesa, tá? Fechou. Agora aqui eu vou botar uma torre do mago. Aqui nessa posição. Beleza. Aqui embaixo eu vou botar outra torre do mago. Pra chatear. É... Eu não... É... Evite colocar a torre do mago próximo de defesa área. Então eu vou tirar essa defesa área daqui. Pra ter essa torre do mago aqui nesse posseamento. E agora... Acho que eu vou botar um... Eu já tenho uma torre do mago lá em cima, né? Onde eu vou botar essa próxima torre do mago? Tô pensando aqui. Posso colocar... Ó, aqui eu vou colocar acho que essa torre do mago, mas... Embora tá próxima da defesa área, mas aqui tem uma inferno single protegendo, tá? Deixa eu ver aqui. Dá pra colocar outra torre do mago aqui. Tá? Vai chatear a quebra de ouro sendo feita nessa posição. Caso o cara tente fazer um suicide pegando a cunha. Então já vai encher o saco. Torre do mago também não irrita o lava que está naquele posseamento. Agora aqui eu acho que eu vou botar o guardião. Posseamento decente pro guardião. Beleza. Uma torre de bombas protegendo a parte externa. Deixa eu ver onde dá pra colocar. Torre de bombas. Posseamento bom. Aqui acho que eu vou botar... Eu vou botar essa torre do mago aqui um pouco mais aqui pra baixo. Aí eu boto essa aqui nessa posição. Aqui ó. E eu boto a torre de bombas aqui. É. Aqui acho que tá uma posição decente, tá? Defesa área eu costumo colocar canhão perto. Por quê? Porque quando tem defesa área e canhão, a defesa área protege a parte aérea. O funilamento da parte aérea. E o canhão protege o funilamento da parte terrestre, tá? É um combo bom. Evitem colocar defesa área e torrequeira junto. Porque é desnecessário. Os dois vão proteger aéreo, tá? Então a defesa área geralmente funciona bem com canhão, tá? Aqui eu vou botar uma torre arqueira. Novamente aqui outro canhão, tá? Então aqui tem uma configuração decente. Aqui nesse posicionamento. Aqui eu poderia colocar uma torre de um mago, né? Se bem que aqui é difícil o cara quebrar aqui. O cara não vai querer fazer uma entrada aqui quebrando nessa posição. Porque a Inferno Single vai fuder ele. E o castelo sai relativamente antes da Inferno Single, tá? Então não tem muita função pra uma torre de um mago ali. Deixa eu ver aqui. Aqui dá pra colocar uma torre arqueira, tá? Protegendo a parte aérea. Agora o que mais dá pra fazer, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui outra torre arqueira, tá? Aqui não tem proteção contra funilamento da parte aérea, igual eu comentei. Então é importante ter um posicionamento de torre arqueira. Então aqui protege bem. Deixa eu ver aqui o que mais dá pra ser feito, tá? Mais dá pra ser feito. Aqui eu vou colocar alguns... Aqui eu vou ter que puxar um quadrado mais pra cá, não tem muito o que fazer. Porque senão eu não consigo proteger essa posição aqui. Deixa eu ver aqui se dá pra proteger realmente. Ao menos que eu coloque a banda do construtor ali no meio. Se eu botar, por exemplo, eu vou colocar um morteiro aqui no meio. Ou alguma construção que... É importante ter alguma defesa na frente. Porque daí o cara não consegue dropar direto em cima das Teslas, entendeu? Ó. Por exemplo, uma construção tipo morteiro vai chatear. Porque se o cara tenta dropar aqui no meio desse monte de Tesla. O drop vai desgovernar completamente, entendeu? Então, essa é uma configuração exatamente decente, ó. Deixa eu puxar um pouco mais pra cá. Por quê? Porque daí o cara tem que dropar o mais longe possível. Deixa eu ver se fica... É, fica buraco. Eu vou ter que botar alguma coisa ali. Botar uma cabana aqui e outra cabana aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É, agora não tem mais buraco. Embora o cara vai ficar meio desconfiado, né? O cara vai pensar, esse filho da puta tá com cinco Teslas ali. E realmente eu tô com cinco Teslas. Quando eu tenho configuração de cinco Teslas, eu costumo botar uma bomba gigante. Uma caveira em modo terrestre pra dificultar o rei a levar esse monte de Tesla. E uma caveira em modo aéreo, tá? Se bem que aqui não tem muita função pra uma caveira em modo aéreo. Por quê? Porque aqui... É... Tá perto da defesa aérea, tá? Então eu não costumo botar a caveira em modo aéreo perto de defesa aérea. Eu costumo colocar, por exemplo, um possemento assim, ó. Opa. Aqui, ó. Tá? Aqui é um possemento interessante pra uma caveira em modo aéreo. Por dois motivos. Primeiro, o suicide sendo feito com o blimp aqui pra tentar pegar a queen com o drag elétrico. Vai ativar essa porra. E aqui não tem lava, tá? Aqui não tem lava puppet pra matar essa porra. Então vai encher o saco pra caralho. Agora vamos colocar outro armazém aqui, tá? Se bem que eu acho que eu posso proteger isso aqui apenas com armazém. Deixa eu botar um armazém aqui. É, ainda tá um toco. Ainda tá um buraco ali. Deixa eu ver que dá pra ser feito. Não, mas mais um quadrado não dá. Então vou botar o armazém aqui. E as teslas todas nessa configuração. Que eu consiga proteger. Pronto, aqui tem cinco teslas. De uma maneira que... Deixa eu ver aqui. Fechou? É, deixa eu ver se eu tirar essa cabana... É, se eu tirar a cabana fica o buraco. Tem que botar um armazém ali e outro armazém aqui. É. Eu não gosto de botar as multas juntas. Deixa eu ver o que dá pra ser feito aqui. Botar... Tem que botar outro armazém pra não ficar o buraco aqui. Não, mas aí vai ficar buraco de um jeito ou de outro. Porra, aí é foda, hein? Botar... Ó, esse armazém, esse outro armazém. Deixa eu tirar a morteira aqui pra ver. Fica o buraco. É, tem um buraco ali no meio. Tem que botar um armazém aqui e outro aqui. Agora fechou. Botar um morteira aqui na frente. E eu vou... Deixa eu ver. A próxima tesla dá de colocar aqui, tá? Então ficou uma configuração meio louca. Mas vai funcionar. Deixa eu ver aqui. Outro armazém. Tá? Beleza. Botar mais um armazém aqui. Fechou, tá? E mais um. É porque geralmente aqui é um setor interessante pra se proteger, tá? Agora, deixa eu ver o que mais dá pra ser feito. Deixa eu ver o que mais dá pra ser feito. Agora vou colocar essas últimas defesas, tá? As torres arqueiras. Botar uma torre arqueira aqui. Acho que bem nessa posição, tá? E botar a XB se tem um quadrado mais pra fora. Aqui, ó. A Queen não pega a XB da parte externa. Tá protegendo decentemente. Qualquer tipo de entrada. Tá? Agora... Deixa eu ver. Botar os canhões pra desgovernar a drop. Coisa que eu posso fazer bastante. Então botar um canhão aqui nessa posição. Ah, morteiro também pra desgovernar a drop. Morteiro aqui. Morteiro... Acho que dá pra colocar uma torre arqueira aqui em cima, tá? Pra proteger o funilamento aéreo. E uma torre arqueira bem aqui, tá? Pra proteger o funilamento aéreo também. E aqui dá pra colocar um canhão. Ó, um canhão bem aqui nesse postulamento. Aqui dá pra colocar um morteiro pra desgovernar a drop. Postulamento decente pro morteiro. Aqui também um morteiro pra desgovernar a drop. Tá? Agora... Deixa eu ver. Temos mais alguns... Alguns componentes. Uma torre arqueira protegendo o funilamento aéreo. Que não tem. Ali naquela região. E agora dá pra colocar... Acho que dá pra colocar um canhão aqui. Beleza. Aqui dá pra colocar acampamento. Pro cara não conseguir afunilar o morteiro. Cadê as cabanas? Aqui tem uma cabana. Pro cara não conseguir afunilar o morteiro também. Tá... Até aqui tá ficando tranquilo. Deixa eu puxar. Aqui tem que botar acampamento. Pro cara não afunilar o morteiro também. Beleza. Tá bem de boa. Ó. Aqui mais um. Deixa eu botar essas minas aqui em volta. É importante também não deixar o cara... É... Usar o kick do bowler pra limpar algumas construções. Deixa eu ver. Esse canhão dá pra colocar aqui. Não. Se bem que aqui tem que ser uma torre arqueira. Pra proteger a parte de afunilamento aéreo. Aqui uma torre arqueira. Dá até pra puxar esse morteiro quadrado mais pra cá. Beleza. Tá. Aqui dá pra colocar um armazém. Chatear o afunilamento. Aqui dá pra colocar também... Uma mina de ouro. Tá. Configuração decente. Aqui um quartel. Pra não afunilar a mina de ouro. Colocar uma broca aqui. Um quartel. E aqui... Mais outra mina de ouro, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza. Tá. Agora vamos configurar... Tá. Aqui tem... Aqui acho que dá pra colocar um acampamento. Tem que dá pra puxar tudo um quadrado mais pra lá, né? Não. Acho que tá bom sim. Tá bom sim. Você foda. Acho que... É. Aqui não dá pra colocar acampamento não. Não tem mais cabana? Ah. Tem uma cabana aqui. Fechou. Falta uma cabana aqui. E um acampamento de cada lado. Cadê os acampamentos? Porque daí o cara não consegue afunilar o morteiro com o kick do baller. Entenderam? É uma condição importante, ó. Dois acampamentos. Agora... Ó. Um coletor aqui. Outro coletor aqui. Fechou. Putas. Que merda. Aí. Fechou aqui. Agora. Tomar uma broca aqui nessa posição. E... Ó. Aqui uma mina. Outra mina. E vamos espalhando. Entenderam? Ó. Botar uma armazinha aqui. Eu geralmente gosto de botar armazinha em quinas assim. Porque chateia pro cara afunilar, tá? Ó. Por exemplo aqui também. Outro armazém. Tá vendo? Ó. Botar um canhão. Se você bota um canhão em um armazém. Meu. Tu fode o cara. Porque o cara não vai conseguir afunilar. Nem fudendo. Aí você bota uma broca aqui. Bota... Ó. Esse coletor aqui. Outro coletor. E agora vai espalhando padrão, tá? Não tem muito... Muito segredo. Semente você vai espalhando as construções que sobraram. E... Essa porra aí, tá? Deixa eu botar essa merda aqui. Ó. Mais um coletor. Outro coletor. Mais outro coletor. Deixa eu botar esse coletor um pouco mais pra cá. Beleza. Tá. Aqui o cara consegue afunilar também. Vai ter uma certa dificuldade. Deixa eu ver. Tá. Aqui tá de boa, tá? Botar esse coletor aqui. Botar essa fábrica de doença aqui. E... Tá. Agora tem mais umas coisas pra colocar lá em cima, né? Tem o lab. Deixa eu ver onde dá pra botar esse canhão. Dá pra botar aqui também. Vai chatear um pouco pro cara tentar entrar. Vem que aqui o canhão tá meio exposto, né? Deixa eu ver. Acho que não tem nenhum outro posicionamento mais decente pra esse canhão. É. Canhão dá pra deixar ali mesmo. Tá. Aqui nessa posição. Aí a gente coloca... Ah, tem armazém de dark. Puta, onde eu vou botar essa porra? Deixa eu ver. Um posicionamento decente pro armazém de dark. Hum... Geralmente o armazém de dark também é um posicionamento que dificulta o afunilamento, tá? É. Interessante colocar em alguma quina. Deixa eu ver. Dá pra colocar aqui. Tá. Bota o armazém de dark aqui e o acampamento em outro posicionamento. Tá. Deixa eu ver aqui. Bota essa cabana mais pra cá. Pro caramba, afunilar. E bota essa porra aqui, tá? Pronto. O armazém de dark tá aqui já chateando pra caralho. E... Tá. Agora... Vou botar essa porra aqui. Esse aqui aqui. Botar um quadrado mais pra cá. E tem um acampamento. Vou botar esse acampamento aqui na ponta. Fechou. Não, aqui não cabe. Tem que ser mais um espaço. É foda, hein? Aí fechou. Vou botar esse quartel aqui. Quartel. Não, mas agora vai ficar um buraco aqui. Tem que puxar alguma construção pra lá. Deixa eu ver aqui. Dá pra puxar. Puxar essa porra aqui. Tem que botar alguma construção lá. Uma construção que tá inútil aí. Essa aqui, ó. Pronto. Puxa lá. Fechou. Pronto. Tá retomendecente, tá? É ótimo. Muito louco. E agora vamos posicionar as molas, tá? Mola... Mola padrão, tá? Não tem muita gente que irrita de hog atualmente. Então... A gente posiciona geralmente entre defesas, tá? E longe do posicionamento que o cara vai fazer a entrada pra chegar até a águia. Então... Uma configuração relativamente decente. Ó... Mola. Duas molas aqui. Uma mola aqui nessa posição. Outra mola aqui. Eu gosto de botar a mola geralmente nas defesas aéreas também, tá? Uma configuração que funciona bem. Geralmente o cara vai tentar fechar de hog nas defesas aéreas. Tá? Deixa eu ver aqui. Beleza. É. Bem isso aí, tá? Eu acho que eu vou até botar inferno quadrado mais pra cá. Porque daí protege um pouco mais a quebra de muro sendo feita lá em cima, tá? O cara vai ter... Aqui pode ser que o cara consiga quebrar nessa torre do mago. E chega até o centro de vila. Mas é relativamente difícil, tá? Até porque é inferno frito lá em cima. É... Nessa configuração... Deixa eu ver. Aqui. É ali. O cara pega inferno na parte externa. Então dá pra colocar no último quadrado do muro. Bem aqui, ó. Tá? Aí... O cara pode ser que tente quebrar ali na torre do mago. Mas ela chega a fritar. Ali na... Ali no começo, entendeu? Eu vou até colocar um toque de muro 12 ali. Porque daí o cara acha que tá estuprando. Aí ele vai... Eu vou botar muro 12 aqui. Nessa posição. Porque daí o cara vai ter um pouco mais de dificuldade em fazer a quebra de muro ali em cima. Né? Pode ser. Pode ser que isso foda o hit do cara. Deixa eu ver aqui. É... Qual muro 12 que eu vou tirar? Acho que eu vou tirar esse estupro de muro 12 aqui, ó. E botar muro 12 aqui. Botar até o final. Muro 12. Tirar mais esses muros aqui. Beleza. Puxar aqui. Porra, ainda faltou um. Filha da puta. Aí. Agora fodeu. Agora o cara vai se foder completamente. Tá? Puxar aqui. Fazer esse toque aqui. Beleza. Agora. Tá. Deixa eu ver aqui. O que mais dá pra ser feito. Bom. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Agora tem as bombas gigantes. Uma bomba gigante eu já coloquei. Outra bomba gigante. Deixa eu ver onde eu vou colocar. Eu vou espalhar um pouco mais o dispersor e botar uma bomba gigante aqui no meio. Beleza. Agora aqui uma bomba gigante também pra foder bruxa. Aqui outra bomba gigante pra foder bruxa. Aqui. Uma bomba gigante também pra foder. Aqui ó. Aí já todo mundo se fodeu. Tá. Deixa eu pensar. Uma bomba gigante aqui nessa inferno. Tá? Beleza. Tá. Agora o tornado. O tornado é importante você não botar perto da defiséria. Tá? Tipo. Se eu boto o tornado aqui ó. Por exemplo. Porque se o cara solta um lava aqui. O lava explode. O lava pump desarma a armadilha de tornado. Então se eu não coloca. Por exemplo. Eu não posso botar um aqui nessa posição. Embora tá perto sendo em vila. Porque se o cara dropar um lava aqui. O lava explodir. Ele desarma. Tá? O lava pump. Então eu vou botar longe da aérea. Tá? Aqui ó. Por exemplo. Aqui vai foder bastante. Tá? Aqui não tem como o cara desarmar essa porra aqui. Entenderam? O lava pump não vai desarmar. Porque tá longe de todas as defesas. As defesas aéreas. Então isso é um ponto importante. Agora as armadilhas. Bomba vermelha. Obviamente eu vou botar aqui nessas teslas. Tá? Pra chatear pra caralho. Duas aqui. Uma nessa torre do mago. Bomba vermelha. Obviamente tem torre do mago. Ó. Outra aqui. Mais uma aqui. Tá? E uma aqui. Obviamente. Tá? Na inferno. Junto com a torre do mago. Agora. Ah. Tem duas molas que eu não botei ainda. Puta que pariu. Pera aí. Uma aqui. E outra aqui. Fechou. Tá? Agora as bombinhas. A bombinha obviamente lá em cima. Tá? Porque o cara. Se o cara tentar fazer um suicide. Ele vai tentar quebrar aqui nessa torre do mago. Tá? Então. Como a minha bombinha não é full ainda. Eu vou botar a bombinha dupla. Duas aqui. Tá? O cara pode ser que emite completamente no suicide pack. Sem de vila aqui. Não sei. Mas eu poderia até botar essa inferno modo single. Porque vai foder um pouco mais o cara. O cara vai ter um pouco mais de dificuldade. É. É melhor essa inferno modo single. Do que ela em modo multi. Porque ela modo single. O cara vai ter que usar o poder da queen. Pra poder pegar inferno. E depois de usar o poder da queen. Ele vai ter uma certa dificuldade. Né? Porque se ele tiver que usar o poder da queen antes. Ele se fode. Entenderam? Ele se fode. Porque ele não vai conseguir pegar o sin de vila. Sem o poder da queen. Então o que eu vou fazer. Vou botar uma caveira em modo terrestre. Lá na parte superior. Aqui tem uma caveira em modo terrestre. Chateinha da queen. Mas é muito difícil o cara pegar a queen. Um queen aqui nessa posição. O cara não consegue quebrar aqui. Porque ele tem a configuração de muro duplo. Aqui por baixo o cara não pega a queen também. Muito difícil. E aqui ele também não pega. Então é desnecessário uma caveira em modo terrestre. Vou botar aqui. Se o cara tentar fazer um suicide aqui nessa posição. Quando a queen chegar nesse posicionamento e for lidar com o inferno. Ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Então acho até um pouco melhor botar ela em modo single. Porque ela em modo multi não protege a quebra de muro sendo feita aqui. Entenderam? Na parte superior. Então é um pouco mais interessante ela no modo single. Ou eu posso fazer a configuração mita de muro também. Posso mitar no muro. Mas aí se eu mitar no muro a rainha pega o inferno da parte externa. Então acho que essa configuração está relativamente decente. Depois também não está muito fácil para dropar nesse layout. Fiz uma configuração chata. Agora deixa eu ver. As bombas pretas. As bombas pretas. Geralmente eu coloco em defesa aérea que a inferno single não protege. Aqui ela não protege. Então é importante ter uma bomba preta aqui. Nessa configuração. Aí essa aqui a inferno single protege as duas. Então não tem porque ter bomba preta. Aqui a inferno single também protege. Está vendo? Então eu costumo colocar onde o cara vai tentar funilar com BB Dragon. Então você sabe que se eu for tacar um layout e meio e tentar funilar com BB Dragon. Tu já se fode. Então aqui. Porque aqui o cara pode tentar funilar com BB. O cara pode tentar suicidar o blimp aqui nessa posição. Uma bomba preta aqui nesse postamento. Caso o cara tente suicidar o blimp também. Aqui não precisa ter bomba preta. Por quê? Porque o cara não vai funilar com BB aqui. Essa posição. Entenderam? Porque tem uma defesa aérea protegendo. Então é desnecessário uma bomba preta aqui. Nessa torre arqueira. O cara pode ser que tente funilar também. Uma bomba preta aqui. Tá? Para chatear. Qualquer tipo de variação de afunilamento. E uma bomba preta aqui na parte de fora. Tá? Ó. Aqui ó. Perto dessas Teslas. Então. Ó. Bomba preta protegendo. Geralmente eu coloco bomba preta para foder o cara que for ritar a frecha. Entendeu? O cara está ali de boa. Daqui a pouco. Ô filho da puta. Perdi o meu. Meu BB Dragon. Aí já se fode. Tá? Deixa eu ver aqui. É. Aí obviamente quebras de muro tendem a ser feitas um pouco mais por essa região. Porque não tem proteção de inferno. Tá? Então percebam. Tá? Então como a minha bombinha não é full. Eu boto duas juntas. Acho que é uma configuração que funciona um pouco melhor. Tá? Deixa eu arrumar aqui. Botar. Aqui ó. Tá? Então percebo que. Opa. Pera aí. É. Deixa eu ver aqui. Tem algum buraco? Não. Tá? Então o layout está pronto. É isso daí. Deixa eu ver aqui. Ó. Essa é a configuração do layout. Então tá uma configuração relativamente decente. E vamos salvar. Vamos ver como é que ele está na guerra. Agora a gente vai para a parte de análise. Tá? Alguma coisa que está muito fraca. Eu bato ele assim. Porra. Está muito fraco para isso. A gente modifica. Deixa eu ver. Rainha está centralizada. Será que. Não. Aqui tem uma torre de bombas protegendo. Então o cara não consegue fazer a variação com o scale. Tá? O cara não vai conseguir. Porque a torre de bombas vai foder. Então o cara não pega a águia. No auk nem fudendo. Se o cara quebrar aqui e tentar pegar a águia. Ele tem que jogar um pulo. Tá? Então a configuração que eu expliquei. De configuração de proteção da águia. Configuração importante. Tá? Agora o centro de vila. Aqui tem o rei para chatear o cara. Aqui tem uma caveira em modo terrestre. Tá? Então aqui temos a configuração de centro de vila. Que protege para o cara pegar. O cara não consegue quebrar aqui. Porque tem um muro. Que eu expliquei para vocês. Essa configuração de muro impede que o cara chegue até o centro de vila. Aqui. Como o inferno mútuo. Eu tinha comentado. Não protege muito bem lá em cima. Pode ser que o cara consiga ainda quebrar. Numa torre do mago. É meio difícil. Mas pode ser que o cara tenha um timing mito de quebrar de muro. Mesmo o cara quebrando na torre do mago. Tem o rei para chatear. E tem uma caveira em modo terrestre. Que deve travar com tempo suficiente. Para inferno cinto focar em cima dela. Forçando a utilização do poder. Entenderam? Mais cedo aqui. Se o cara usar o poder antes. Ele não pega o centro de vila. Então uma variação realmente decente. Um monte de tesla junto. Que eu expliquei. Configuração forte. Funciona bem. Num postamento que tem um morteiro chateando. O cara não consegue dropar direto em cima das teslas. Vou até ajustar esse morteiro. Puxar um quadrado mais para lá. Depois. E aqui. A tesla também está protegendo a torre do mago. E as bombas pretas. Eu coloquei para dar aquela zoada. Bombinhas. E as torres do mago estão protegidas. Opa. Espera aí. Dos drops. O cara não consegue dropar direto em cima da torre do mago. Se o cara dropa aqui. Vem para o canhão. Se o cara dropa aqui. Aglomera no canhão. Tem uma dificuldade um pouco maior. De espalhar. Drop. Tá? Então. Tá em uma configuração relativamente decente. O tornado está protegendo bem. É um posicionamento interessante. O cara não vai conseguir desarmar nem fudendo. Então. Eu acho que é isso, cara. Não tem nada mais a acrescentar. O layout está. Está relativamente decente. Vamos ver se vai segurar essa porra. Deixa eu ajustar aquela porra daquele morteiro ali. Que ficou meio zoado. Deixa eu ver essa merda aqui. Deixa eu ver. E eu vou ajustar o canhão ali. Um quadrado mais para o lado. Para o drop não vir para. Aqui o drop teria um pouco mais fácil de vir para a torre arqueira. Ó. Vou puxar um quadrado mais para cá. Fechou. Um quadrado aqui. Beleza. Agora deixa eu puxar esse morteiro quadrado mais para cá. Porque ele está me enchendo o saco. Vamos ver essa porra aqui. Protegendo um pouco melhor as Teslas. Então é. Tem uma proteção aqui. E é isso. Tá. XB estão protegidas. E está pronto. Tá. Então. É. É isso aí, cara. Vamos ver se vai segurar essa porra. Eu vou fazer mais um depois. Tem que fazer o na Herb também. A Vangola já tem layout. Então. É isso daí. Então. Vamos ver se o pessoal do. HB. Vai ir bem em 12v12. E. Eu sei que eles são um bom clã. Então. Vai ser uma guerra complicada. Então. É isso daí. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Só espero que vocês tenham gostado. E abraça aí, galera. Tchau.